E aí Tá com som? Tá com som? Acho que tá Acho que tá Aqui tá... Som? Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia gente, voltamos Transmissão caiu, mas já voltou Então olha só A área do círculo πr² Certo? E qual é o comprimento da circunferência? Só pra gente lembrar Qual é o comprimento da circunferência? Como é que a gente calcula o comprimento da circunferência? C 2π Isso aí O comprimento da circunferência é 2π É Gente, a diferença daqui pra cá é que o r tá ao quadrado e aqui ele tá multiplicado por 2 Só dá um pt' aqui nesse 2 pra cá que ele cai aqui na frente Beleza? Então, não pode esquecer A área da circunferência A área da circunferência é 2π Cumprimento da circunferência é 2π E aí, minha gente O que que eu quero ver agora? Qual é a área lateral do cilindro? Como que a gente vai calcular essa área lateral? Vou pegar aqui o meu cilindro feito do meu livro Tenho aqui o meu cilindro Certo? Vamos pensar A área do meu cilindro A área lateral Porque a área da base é essa Certo? A área da base Agora eu tenho isso aqui O que que eu fiz? Peguei aqui e cortei no meio Quando eu cortei virou por retângulo A gente sabe calcular a área do retângulo Não sabe? A área do retângulo não é a base nessa altura? Então, a área do retângulo eu sei calcular Só que eu preciso saber que dimensões são essas Então, olha só Essa parte aqui É o que do meu cilindro? Olha só Ele estava fechado A única coisa que eu fiz foi cortar aqui e abrir Isso aqui é o que do meu cilindro? Só Exatamente Isso aqui É a altura do meu cilindro Então, olha só A minha lateral aqui Né? Base vezes altura A minha altura vai ser a própria altura do cilindro O que faz todo sentido, né gente? Se eu tocar com a mão da área lateral A altura aqui é a mesma altura do cilindro Certo? Agora Qual é a minha base? Qual é a minha base? Que são elas Qual é a minha base? Olha Olha aqui pro desenho Tá fechado aqui, tá? Meu cilindro Isso daqui é quem? Não é a minha circunferência? Que é a minha base? Eu sei calcular o comprimento disso daqui? Da minha base? Sei, sei Então, olha só Se o comprimento aqui Eu sei calcular Quando eu abro isso aqui Ó, ó, ó Tá aqui na circunferência Fechado Quando eu abro isso aqui Ele não muda de tamanho Ele apenas está Fechado Eu cortei e abri É como se eu tivesse pego essa circunferência Cortado Num pedaço aqui, ó E aperto ela Isso aqui é o quê? É o comprimento Da minha circunferência Então, essa parte aqui, ó A minha base Vai ser o quê? Vai ser o comprimento da minha circunferência Qual circunferência? A circunferência da base, né gente? Então, olha só Que coisa mais linda A área lateral do cilindro vai ser Então, ó A área lateral do cilindro vai ser a base A base é quem? É o comprimento da minha circunferência Que eu cortei e abri Que eu cortei e abri Então, a área da base Aliás, a área da base, ó A área da base, ó A comprimento da circunferência Vezes a altura do cilindro, certo? Então, olha só Então, olha só Isso aqui é a área laterária do cilindro E a área da base é a área da circunferência Que é BN Lafamela Então Isso aqui Não Pode Esquecer Isso aqui não pode esquecer Beleza? Mas se esquecer Lembra lá Da florificação Que a área lateral retângulo E as bases são cíclicas Beleza? Então, vamos seguir Aí, deixa eu abrir aqui Que eu fechei sem querer Pronto Aí, como lá na página 277 Lá na página 277 A gente viu também o seguinte Poliedras Convexos e não convexos Os convexos Era aquele que A gente pegava qualquer ponto Qualquer dois pontos Traçava o segmento Se o segmento estiver todo dentro do poliedra Ele é convexo Se tiver alguma parte do segmento fora da poliedra Ele é não convexo, certo? Depois disso A gente viu Os poliedras regulares Que são Cíclicos Vocês lembram como que é chamado também Os poliedras regulares? Sólidos de Vai Lá na página 278 Sólidos de Sólidos de Platão Os sólidos de Platão São 5 Ó Tetraedro Tá aí, ó Tetraedro Irregular O O Exaedro Regular Que a gente conhece como Curbo, né? O Quitaedro Regular Que é como se fosse Duas pirâmides Uma pra cima e a outra pra baixo O Do D Caedro Regular E o Icosaedro Regular Certo? Então, olha só Então, olha só Esses 5 Sólidos É o que a gente chama de Sólidos de Platão Beleza? Ó Um tem 4 faces Esse Tetra, Hexa, Octa É o número de faces O Tetra tem 4 faces O Hexa tem 6 O Octa tem 8 12 Tem 12 E o Ico 20 Beleza? Não pode esquecer isso aí também E aí Já quase terminando essa parte de De sólidos aí A gente viu O que a gente chama de Relação Dior A relação Dior Ela vai relacionar, né? Fora, a relação relaciona O número De Vértices Faces E arestas de poliedro Então, olha só Sempre Que a gente Estiver ali, ó Ela vai relacionar Sempre Números de faces Vestes e arestas de poliedro Mas é qualquer poliedro? Não Poliedros Convexos Então A relação Dior Só funciona Para poliedros Convexos Tá? Eles não precisam ser Regulares Mas eles precisam ser Convexos Beleza? E aí Tem aí a relação de Olho Depois A gente vê a parte De volume, né? Que tem que fazer Sempre Que for necessário A gente vai ver Questões assim hoje Sempre que for necessário A gente tem que fazer A transformação de umidade De decímetro Para litro De decímetro Cubo Aliás, decímetro cubo Para litro De centímetro cubo De metro Enfim O que for necessário Para a gente manter ali As unidades todas iguais A gente vai fazer exercício disso hoje Para vocês ficarem atentos Depois a gente viu O princípio de cavalier Que tinha lá Se eu tenho dois sólidos Com a mesma Eles estão no mesmo plano Eles são cortados Com um plano paralelo Ao plano da base Lá na página 281, hein galera? Então A gente vai ver Que o volume desses sólidos São iguais Se quando eu corto A área Dessas bases São iguais Então A gente faz aí Usa o princípio de cavalier Desculpa, gente Usa o princípio de cavalier Para calcular Volumes de sólidos Que a gente nem sempre Tem muitas informações Mas aí a gente usa um sólido Que a gente sabe como calcular A área O volume E aí a gente faz Essa comparação Através do O princípio de cavalier Beleza? E ao finalzinho do capítulo Lá na página 282 A gente estudou Vistas ortogonais Das figuras Lembra que a gente apagou a luz Mostrou a sombra Né? Como que a gente visualiza A água de cima Que eu falei pra vocês Que quando a gente vê algo em cima Por exemplo Uma casa A gente está vendo A planta da casa Né? A planta de uma casa É a casa vista de cima Sem o teto Tira o teto E olha pra casa assim ó Fazendo um ônculo De 90 graus pro chão Você só vai conseguir ver As linhas Das paredes Você não vai conseguir ver Na paredes Só vai ver a linha em cima Isso é o que a gente chama De planta de uma casa Desenha Como se eu pegasse A casa e achasse a casa Assim ó Um Aí fica tudo no mesmo plano Aí vira Uma planta de uma casa A gente viu É aqui ó Tem vários É... Mostrando né? Várias perspectivas Quando a gente vê de cima Quando a gente vê de frente Quando a gente vê de lado E vocês lembram O que significa ortogonal gente? Que eu expliquei pra vocês A diferença entre ortogonal e perpendicular Lembram? Não? Olha só Perpendicular Vamos lembrar isso aí Perpendicular É o ângulo Eu tenho Vou fazer isso aqui Perpendicular Perpendicular Duas coisas são perpendiculares Quando elas formam Um ângulo de 90 graus Certo? Mas elas formam Um ângulo de 90 graus E estão No mesmo plano Então Se eu tenho aqui Um plano Um plano Espera aí Deixa eu ver esse plano Imagina que eu tenha Isso Que eu tenha aqui um plano E aí eu tenho Essa reta E essa reta aqui Essas duas retas Vou chamar essa reta aqui De reta R De reta R E essa reta de reta T Elas Quando elas se cruzam Elas estão formando um ângulo de 90 graus Elas são retas perpendiculares Por quê? Elas formam um ângulo de 90 graus E estão no mesmo plano Agora Se eu tenho aqui Dois planos E aí eu tenho essa reta aqui E aí eu tenho essa reta aqui R E essa reta tem que ter Elas Não estão no mesmo plano Mas Se eu continuar Retas são segmentos infinitos Certo? A gente representa um pedaço da reta Mas a reta é um segmento infinito Assim como o plano A gente pode representar esse plano aqui Como o plano do quadro Mas esse plano Uma dívida nele é infinito Então olha só Se eu continuar Aqui Esticando essa reta Ela vai cortar aqui O plano e a reta T Com ângulo de 90 graus Mas aí eu não vou dizer Que R e T Ó R e T Também formam 90 graus Mas aqui Elas são perpendiculares Eu vou chamar aqui de plano Só para a gente ver Olha só R e T Pertencem ao plano alto Agora P O R pertence ao plano neto E o T pertence ao plano alto Então olha só Elas pertencem a planos diferentes Então Quando a gente olha a fim A gente vai dizer que elas são retas ortogonais A grande diferença de perpendicular para ortogonal É que uma As retas estão no mesmo plano E o outro As retas estão em planos diferentes Beleza? Ó Se eu pego assim Isso aqui Isso aqui são minhas duas retas Se eu boto elas assim Elas estão no mesmo plano que o plano do quadro Então são muito 90 graus Certo? Agora Se eu falo para elas Assim Elas estão em planos diferentes Eu tenho um plano aqui Vou botar aqui o plano do quadro E tenho esse plano aqui Que não é o plano do quadro Certo? Então ó Essas retas estão formando um plano de 90 graus Aqui Pode ser aqui ó Mas elas estão em planos diferentes Beleza? Tranquilo? Então tá Então Essa é a diferença aí De perpendicular para ortogonal Então olha só Como eu disse A gente ia dar uma passada no módulo Não escrevi muita coisa Porque são coisas que vocês já tem no caderno Agora A gente vai partir para os exercícios Como que a gente vai fazer isso? Eu separei alguns exercícios para vocês fazerem E aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem Depois a gente vai corrigir E aí depois A gente vai fazer a mesma coisa que o módulo 22 A gente vai vir o módulo Vai dar uma passada no módulo todo E depois vai fazer o exercício do módulo Certo? Então Para o módulo 21 Os exercícios são Praticando o aprendizado 5 e 6 E Aprofundando o conhecimento 4 e 5 Entendeu? Esses são os exercícios que a gente vai fazer agora E aí eu vou dar certo pra vocês Fazer E depois a gente corrige Certo? Galera de casa Então olha só Façam aqueles quatro exercícios E daqui a pouco a gente vai corrigir São nove e meia agora Vocês tem intervalo nove e quarenta e cinco Não é isso? Então olha só Provavelmente a gente vai corrigir depois Que voltar no intervalo, tá? Porque acho que em quinze minutos Vocês não vão conseguir fazer Todo esse exercício Beleza? Então provavelmente a gente vai corrigir depois do intervalo Então olha só Vou deixar aí pra vocês fazerem Daqui a pouco eu venho Pra gente tirar as dúvidas Eu tô aqui Qualquer coisa, beleza? Tranquilo? Tchau 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 esses exercícios, porque eles são exercícios importantes. E aí a gente faz eles de novo com mais calma. Beleza? Então, olha só, quando a gente voltar, 10 e 5, a gente começa a corrigir, tá? Pra gente partir pro próximo módulo. Beleza? Intervalo agora, hein, gente? Intervalo agora, hein? Intervalo agora, hein? Intervalo agora, hein? Intervalo agora, hein, gente? Oi, gente, meu nome é Lorena Galter. E eu sou Nathalie Cris. E a gente vem mostrar porque você vai estudar no melhor falés da região. Vem! É claro que além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esporte e salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Preparamos a ULOS para o ENEM para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação nos concursos militares. Está esperando o que é para fazer parte do melhor falés da região? As matriculagens já estão abertas, então corre, porque o meu futuro aqui já está garantido. Música Tudo começou aqui, na Unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida. Os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a Unidade 2. Música Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Música Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Música Música Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido. Música 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 Oi gente, meu nome é Lorena Galter. E eu sou Nathalie Cris. E a gente vem mostrar porque você vai estudar no melhor palégio da região. Vem! Música É claro que além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esportes, salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Música Música Preparamos a aula de Paranem para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação dos concursos militares. Música Música Está esperando o quê? Para fazer parte do melhor palégio da região? As matrículas já estão abertas, então corre porque o meu futuro aqui já está garantido. Música 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 Tudo começou aqui, na Unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida. Os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Música Tudo isso me trouxe até a Unidade 2. Música Música Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A publicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Música Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Música Música Militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser. Aqui temos a base e um sucesso garantido. Música 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 Oi gente, meu nome é Lorena Galter. E eu sou a Nathalie Cris. E a gente vem mostrar porque você vai estudar no melhor falés da região. Música 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 É claro que além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esporte, salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Música Música Preparamos o alunos para o Enem para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação dos concursos militares. Música Música Está esperando o que? Para fazer parte do melhor falés da região. As matrículas já estão abertas, então corre porque o meu futuro aqui já está garantido. Música Música Tudo começou aqui, na unidade 1. Música Levo daqui as melhores lembranças da minha vida. Os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a unidade 2. Música Música Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Música Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Música Música Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e o sucesso garantido. Música 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 Oi gente, meu nome é Lorena Galter. E eu sou Nathalie Cris. E a gente vem mostrar porque você vai estudar no melhor palésio da região. Vem! Música É claro que além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esporte e salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Música Preparamos a unha para o ENEM para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação nos concursos militares. Música 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 Está esperando o que para fazer parte do melhor palésio da região? As matriculas já estão abertas, então corre porque o meu futuro aqui já está garantido. Música 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 Aqui eu consigo enxergar o meu futuro. Sonhos, sonhos e projetos. Música A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Música Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Música 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 Militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e o sucesso garantido. Música 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 Oi gente, meu nome é Lorena Galter. Eu sou a Nathalie Criança e a gente vem mostrar porque você vai estudar no melhor palégio da região. Música 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 Preparamos o aluno para o Enem para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação dos concursos militares. Música 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 Está esperando o que para fazer parte do melhor palégio da região? As matrículas já estão abertas, então corre porque o meu futuro aqui já está garantido. Música 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 Tudo começou aqui na unidade 1. Música Levo daqui as melhores lembranças da minha vida, os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Música Tudo isso me trouxe até a unidade 2. Música Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Música Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Música 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 Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Preparamos a ONU para o ENEM para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação nos concursos militares. Você está esperando o que para fazer parte do melhor país da região? As matrículas já estão abertas, então corre porque o meu futuro aqui já está garantido. Música Tudo começou aqui na unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida, os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade de professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Música Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Música Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e o sucesso garantido. Bem! Música 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 Gente, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Olha só, agora a gente vai corrigir os exercícios que eu passei e aí, gente, olha só, vou fazer pela forma mais preparada possível para a gente ir tirando todas as dúvidas. Pessoal que está em casa, eu vou ficar aqui de olho no chat, tá? Para a gente ir fazendo, tirando todas as dúvidas, mesmo o exercício que vocês já fizeram, que eu não sabia que vocês tinham feito. A gente vai dar uma olhadinha nele de novo, tá? Porque é importante. E aí, a gente continua, beleza? Então, deixa eu pegar aqui o livro, módulo 21. Módulo 21. O primeiro vai ser o praticando o aprendizado. Número 5. Praticando o aprendizado número 5. Olha só, gente. Esse exercício diz assim, considerando que a área lateral do bloco retangular abaixo é 576 centímetros quadrados, determina as dimensões. Então, olha só. A gente tem aí o seguinte. Ó. A gente tem aí um bloco retangular. 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 Certo? A gente tem esse bloco aí. E aí, tem o seguinte. As dimensões aqui, ó. É 3x, 2x e 4x, certo? Comprimento, largura e altura, beleza? E aí, o que acontece? Eu tenho que achar essas dimensões. Mas qual é a informação que ele dá para a gente? Que a área lateral do bloco é 576 centímetros quadrados. Gente, área lateral. Então, olha só. A base e a outra base, eu não vou cortar, certo? E aí, se eu for pensar, então, em área lateral, eu tenho quatro partes, né? O que eu tenho? As duas da frente e a de trás, que são iguais. Que é essa aqui, ó. Essa da frente e a de trás, que é igual a ela. E essas duas do lado aqui. Essa. E essa daqui é igual, certo? Então, o que que eu sei? Que a soma dessas áreas vai dar 576 centímetros quadrados, certo? Então, olha só. O que que a gente vai fazer? A gente sabe o seguinte. que a área lateral vai ser o quê? Essa área aqui, ó. Da frente, duas vezes, né? Então, duas vezes. Como que eu calculo a área dessa parte aqui da frente? Base. Vezes a altura. A altura está aqui, ó. 4. 4x. Mais, duas vezes, a área das laterais, certo? Dessas que estão aqui, ó. Do ladinho assim. Então, essa daqui, ó. Aqui, ó. 2 vezes 4. Então, 2x vezes 4x. Certo? E ali, então, vamos lá. Olha só. A área lateral vai ser aqui, ó. 2 vezes... Aliás, 6 vezes 4. 24, certo? 24 vezes 2. 48. x vezes x. x ao quadrado. Beleza? Mais... Mais, ó. 2 vezes 4. 8. 8 vezes 2. 16. x vezes x. x ao quadrado. Certo? A área lateral vai ser... 48 mais de 2 vezes dá... 64x ao quadrado. Certo? 48 mais 10, 58. 58 mais 6, 64. Certo? E aí, então, beleza. A gente tem que a área lateral... É 64x ao quadrado. Mas, ele dá o valor dessa área lateral. Então, ele diz que a área lateral é 576 centímetros quadrados. Então, eu vou substituir esse valor aqui por esse, né? A área lateral por esse valor. Então, 576 é igual a 64x ao quadrado. Certo? Aqui, ó. Vou dividir... 576 dividido por 64 igual a x ao quadrado. Quando eu faço essa divisão aqui, eu vou achar 9. Certo? 576 dividido por 64 vai dar 9. igual a x ao quadrado. Quando eu fizer isso aqui, eu vou achar que o meu x... Olha só. A gente vai tirar a raiz quadrada. Certo? Então, ó. x é igual a raiz quadrada... Vou colocar aqui em cima. Na mesma ordem de baixo, porém, não ficar confuso. Então, x ao quadrado vai ser igual a 9. Que é o limitado dessa divisão aqui. x é igual a raiz de 9. x é igual a mais ou menos a raiz de 9. Não esqueça. Sempre do mais ou menos na frente da raiz. Então, x é igual a mais ou menos 3. Beleza. Mas qual a resposta que eu vou usar? x igual a 3 ou x é igual a menos 3? E aí, gente? x igual a 3 ou x igual a menos 3? Tá? 3. Por que 3? Porque não pode ser negativo. Foi isso que você viu? Então, olha só. A gente está falando de tamanho, gente. De um comprimento. Não existe comprimento negativo. Eu não tenho 1,58 de altura. Eu tenho 1,58. Eu tenho 1,58. Eu tenho 1,58. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar o x igual a 3 positivo. E aí, agora sim, ó. O comprimento. O comprimento vai ser igual a quê? a 6x, que é a mesma coisa que 6 vezes 3, que vai dar 18 centímetros, certo? A largura, 2x, 2 vezes 3, que vai dar 6 centímetros. E a altura, 4x, 4 vezes 3, que vai dar 12 centímetros. Essa é a resposta aí, ó. Da letra A. As dimensões. Comprimento, largura e altura, beleza? Deixa eu marcar aqui. Comprimento, largura e altura, certo? Gente, alguma dúvida nessa questão, até agora? Tudo tranquilo? Aí, a letra B, porque a letra A. A letra B pede para a gente calcular o volume desse paramelepípedo aí. Esse bloco retântual. Volume. Como que a gente calcula o volume? A gente vai multiplicar as dimensões, né? No caso aqui, do paramelepípedo. Então, olha só. O volume aqui vai ser o comprimento, que é 18, vezes a largura, que é 6, vezes a altura, que é 12. Então, o volume, quando eu multiplico todas essas coisas aqui, eu vou ter 3.296 centímetros cúbicos. Gente, não pode esquecer da unidade de medida, ó, centímetros cúbicos. E por que a gente sabe que a unidade de medida é centímetro e não metro? E não quilômetro? Ou milímetro, porque, olha só. A única informação numérica que ele me dá, que é essa área lateral aqui, ele me dá em centímetro. Então, todo o resto eu vou calcular em centímetro, tá? Porque esse é a unidade de medida que ele me fornece. Então, não tem porquê eu escolher outra unidade de medida, tá? Porque se eu mudo e boto aqui, sei lá, milímetro, eu tenho que mudar todas para milímetro, certo? Tranquilo? Alguma dúvida nessa? Aí, a próxima, olha só. A próxima que estão, a sete. Mais sete? Seis. Seis. Ih, gente, não era seis, era a sete. Ai, não creio. Deixa eu botar aqui. Que a sete rapidinha a gente faz. Mas, olha só, não era a seis, era a sete. Mas, então, vamos fazer a seis. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Cadê? Eu escrevi errado no quadro, eu tinha separado a sete, não a seis. Tô ficando doida. Vamos lá, gente, olha só. Agora, a questão seis, ela diz o seguinte, deixa eu ver se eu achei aqui, certo? Ela diz o seguinte, o comprimento, a largura e a altura de um modo retangular estão nessa ordem, são, nessa ordem, números inteiros consecutivos. Determine a altura e o volume desse sólido geométrico, sabendo que a sua área lateral é 70 centímetros ao quadrado. Então, essa é bem parecida com a de cima, por isso que eu não tinha passado essa. Eu tinha passado a sete. Mas, tudo bem, vamos fazer essa. Olha só. A gente tem aí um bloco, que também é um bloco retangular. Então, eu vou usar esse mesmo bloco aqui. Posso apagar essa parte? Posso? Pessoal de casa, posso apagar essa parte? Tranquilo, posso? Sim, não. De boas? Vou apagar essa parte, então. Só para eu poder usar esse mesmo desenho aqui. E como essa pistão é uma pistão que vocês já fizeram, vocês devem ter ela aí no caderno de vocês. Beleza. Então, vou apagar essa parte. Aí, olha só. Tem lá esse bloco, né? E ele me diz o seguinte. Ele me diz que a altura, o comprimento e a largura, eles são a mesma medida. Certo? E aí, então, eu vou fazer o seguinte. Aliás, eles são medidas inteiras e consecutivas, tá? O que é consecutivo? Gente, eu vou somar um, né? Por quê? Um, dois, três. Eles são números consecutivos. Então, isso aqui. O próximo é o um mais um mais um, né? E o outro é o dois mais um. Então, sempre que a gente fala de números consecutivos, a gente soma um. Como aqui a gente não sabe o valor de nada, Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui de x o comprimento. Aí, a minha largura aqui eu vou chamar de x mais um. E a minha altura eu vou chamar de x mais dois. Certo? Por que x mais dois? Porque teria x mais um, mais um. Certo? Então, tem aqui esses três números consecutivos. E aí, a gente tem que a área lateral é 70 centímetros ao quadrado. Certo? Olha só. Para quem escreveu x, x mais um, x mais dois, não importa. Aqui, não vai fazer muita diferença quem é o x, que é o x mais um, que é o x mais dois, tá? Vocês podem botar na ordem que vocês quiserem. Se fizer os procedimentos todos certinhos, vai dar a mesma coisa no final, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Ele diz que a área lateral é 70 centímetros ao quadrado. Não é isso que ele diz? Isso mesmo. Então, a gente vai calcular a área lateral, igual a gente tinha feito no exercício anterior. Então, olha só. A área lateral vai ser o quê? Essa área aqui da frente duas vezes. E aí, então, vai ser duas vezes essa área na frente, que é x vezes esse... Vezes o x mais dois, certo? Ó, x vezes essa dimensão aqui, ó. Comprimei a altura e a altura, tá? x vezes x mais dois. Mais duas vezes essas outras duas laterais aqui. Então, a altura x mais um. E a altura, x mais dois. Certo? Então, bora lá. A gente vai fazer aí... A área lateral vai ser... Aqui, ó. Vou fazer... Propriedade distributiva, né? Então, vai ficar... x ao quadrado mais dois x, certo? Vou continuar. Dois... Aí, aqui, ó. Distributiva também, galera. x vezes x, x ao quadrado. x vezes dois mais dois x. x vezes um mais x. Um vezes dois mais dois. Certo? Vou continuar resolvendo. Vamos lá. A área lateral. Aí, aqui, agora, vou multiplicar por esse dois aqui. Certo? Então, vamos lá. Vai ficar... Dois x ao quadrado mais quatro x. Mais... Aí, aqui, ó. Dois x ao quadrado mais quatro x. Mais dois x mais quatro. Certo? Tranquilo até aí? Estou só fazendo... Conta aqui. Somando um pouco. Destruindo coisas. Só isso que estou fazendo. Agora, vou juntar os termos. Que tem a parte literal igual, né? Então, vamos lá. Dois x ao quadrado com dois x ao quadrado. Quatro x ao quadrado, né? Aí, aqui, tem quatro x mais quatro x mais dois x. Quatro mais quatro. Oito mais dois, dez. Mais esse quatro aqui. Certo? Gente, o que eu vou fazer aí? Eu quero fazer básica. Para eu fazer básica, É só... É só... Tipo assim, vai ser bem simples aí fazer Falando de básica. Então, vamos lá. A gente tem... Espera aí. Deixa eu dar uma coisa aqui. Ah, tá. Olha só. A gente tem... Que essa área lateral... É igual a setenta. Certo? Então, antes daqui... Eu vou substituir... Por setenta. Certo? Tranquilo? Que aí, ó... Eu vou pegar esse setenta Que eu vou jogar pra cá diminuindo. Aí, vai ficar, ó... Quatro x ao quadrado... Mais dez x... Menos... Porque o setenta vai ficar negativo. Sessenta e seis. Certo? Igual a zero. Tranquilo até aí? Ana, eu até agora não usei fórmula nenhuma. A gente só tá calculando a área lateral. Como que a gente calcula a área lateral? Igual a gente fez na questão anterior. Ó... Só que essa questão vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porque eu calculei, ó... Duas vezes a área da frente... Que era x vezes x mais 2... E somei... Duas vezes a área... Essa... Essa parte aqui... Essas partes... Que estão na lateral. Que é... Como é que eu calculo a área aqui? Esse vezes esse. Então, ó... X raiz 1 vezes x mais 2. E aí eu só fui desenvolvendo... Até chegar nisso aqui. E aí o que a gente sabe? A gente sabe que... A área lateral é setenta centímetros... Quadrado. Então... Coloquei aqui... E aí cheguei... Nessa... Parte aqui, ó... Cheguei nisso. Certo? Cheguei... Nessa... Fórmula aqui... De... De equação do segundo grau. E aí agora... A gente vai fazer máscara. Certo? Vamos fazer... Entendeu, ó... Foi agora... A única coisa que eu fiz... Foi a área lateral. Só que a questão é que... Os lados... São... X... X... X mais 1... X mais 2. Foi. Show, então. Então, agora eu estou aqui. Aí a gente vai fazer... Máscara para achar os dois valores de x. Beleza? Então, vamos lá. X é igual a... Menos b... Mais ou menos a raiz... Se b ao quadrado... Menos 4... Vezes a... Vezes c... Tudo dividido por duas vezes o a. Certo? Então, vamos lá. Menos b... O b aqui, ó... É 10. Vamos lá. Vou aí pegar aqueles conteúdos. Vou deixar aqui. Tá. Aí eu vou também pegar aqui, tá? Tá? Tá bom. Tem alguma forma? Tem. Não. Não. Então, olha só. Menos b... O b aqui é 10. Então, vamos lá. Menos 10. Mais ou menos. Raiz quadrada. Do b ao quadrado. Que vai dar 10 ao quadrado. Aqui 10 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. O a aqui, ó... É 4. Vezes o c. O c é menos... 66. Certo? Tudo isso dividido por duas vezes o o. O a é 4. Vambora, ó. É a 9. Ó... 100 ao... 100. Eu sempre dou respostões. 10 ao quadrado é igual a 100. Então, vamos lá. 100 menos... Aqui, gente, ó... Menos vezes menos... Vai ficar positivo. Então, aqui... Já vou deixar positivo. 4 vezes 4 dá 16. Vou fazer essa conta aqui, ó... 66 vezes 16, tá? 4 vezes 4 dá 16. 66 vezes 76, tá? 6 vezes 36. 6 vezes 36, tá? 6 vezes 36, tá? 36 por 3, tá? E vai dar 6. E vai dar 5. E vai dar 5. Aqui, ó... Deu mais... 10.056. tudo isso dividido para 8. Certo? Tranquilo? Ninguém tá perdido? Tá tudo tudo comigo? Então, olha só. X é igual... X é igual a menos 10, mais ou menos a raiz de... 100 mais 1.056 vai dar 1.156. Dividido por 8. Beleza? Olha só. Aqui, a raiz de 1.156 deu 34. Eu fiz e esqueci. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Deu 34. Então, olha só. X igual a menos 10, mais ou menos 34, dividido por 8. Então, vou separar aqui, ó. X1 vai ser menos 10, mais 34, dividido por 8. E X2 vai ser menos 10, menos 34, dividido por 8. É isso mesmo. Beleza? Aí, vamos lá, galera. Olha só. 34 menos 10, 24. 24 dividido por 8 dá 3. Isso aí. Menos 10, menos 34, menos 44. 24 dividido por 8. 44 dividido por 8. Acho que não sei se dá exato. Não sei se dá exato. Vamos fazer assim. 45 dá 5. Não dá exato. 45 dá 5. Vai dar 5. Vai soltar 4, 0, 5. Então, dá 5, menos, né? 45 dá 5, vai soltar 4, 0, 5. Então, dá 5,5. Porque, ó, menos 44. Então, menos 5,5. Qual é, então, o valor do X? O valor do X é o 3 por dois motivos. Quais são os dois motivos? O primeiro motivo é que logo eu não sei. Aliás, o primeiro motivo é por quê? A gente está falando de distância, de comprimentos. Não existe comprimento negativo. Tá? Não existe comprimento negativo. Para, além disso, supondo que aqui fosse 5,5. Por que que não poderia ser o 5,5? Imagina que deu 3 e 5,5. Por que que não pode ser o 5,5? E aí, gente? Por que que não pode ser? Alguém de casa sabe me responder? Por que 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 não pode ser o 5,5 se ele fosse positivo? Imaginando que ele fosse positivo. O que que não pode ser? Entendo. O quê? Entendo. Sabe por que que não pode ser o 5,5? Não tem nada a ver com o número, o 5,5. Tem a ver com o enunciado. O que que o enunciado da questão disse? Gente, absolutamente tudo que aparece no enunciado de uma questão é importante. O que que ele disse? O que que ele disse? Que são 3 números consecutivos inteiros. Não está escrito aí? 3 números inteiros consecutivos. 5,5 não é inteiro. Tá? Então, o 5,5 não pode por dois motivos. Primeiro, que não tem distância negativa. E segundo, que ele não é o número inteiro. Beleza? Então, a resposta é 3. E aí ele quer que a gente calcule o volume, não é isso? Ah, ele quer a altura e quer o volume. Então, vamos lá, olha só. Deixa eu apagar essa primeira parte aqui. Ó. Vamos lá. A altura. A altura, eu estou nessa parte aqui, ó. X mais 2. Então, a altura, o X é 3. 5 centímetros. 5 centímetros. A altura é 5 centímetros. Certo? E o volume? O volume, ó. É esse, vezes esse, vezes esse. Comprimento, largura, vezes altura. Comprimento, ó. Vamos botar aqui. Vai ter X, vezes X mais 1, vezes X mais 2. Certo? X é 3. Vezes 3 mais 1, vezes 3 mais 2. 4. 3 mais 2, vezes 5. 3 vezes 4, vezes 12. 12. 12 vezes 5. 60 centímetros cúbicos. Esse é o volume. Certinho. 60 centímetros cúbicos. Beleza? Então, olha só, gente. Eu vou tirar esse FET, porque eu acho que não vai dar tempo. Como a gente, porque esses 6 eram meio grandinhos. Então, já que eu já não tinha passado o mesmo FET para vocês, vamos pular esse FET. Vamos lá para o Aprofundando, Aplicando o Conhecimento. 4. É Aprofundando. Aprofundando é no primeiro ano. Lá é Aprofundando o Conhecimento. De vocês ir Aplicando o Conhecimento. Aplicando o Conhecimento número 4 e o número 5. Gente, alguma dúvida nessa questão? Ela é grande. Mas, assim, depois que a gente chegar na parte de fazer a Bhaskara, acho que fica mais tranquilo, né? Acho que essa parte aqui fica mais complicadinha. Mas, só no braço e, ó, só multiplicar aqui, ó, frente e lateral. Certo? Porque ele queria a área lateral. Beleza? Então, vamos lá. Posso apagar? Vou apagar essa parte aqui. Deixar aqui a ordem. Vou apagar aqui em cima também. Eu vou dividir o quadro. Para ficar melhor pra gente. Olha só. O Aplicando o Conhecimento número 4. O Bernardo disse que vocês já fizeram. Mas, então, agora, pra tirar a controvérsia, hein, Bernardo? Tem gente que disse aqui que... Que não. Fizeram uma cara assim tipo... Fizemos? Fizemos? Enfim. Vamos lá. A número 4 diz o seguinte. Um perfume tem como prasco um cilindro equilátero, que será colocado em uma embalagem cúbica de 16 cm de aresta conforme a figura. Então, eu não vou desenhar essa figura porque eu não vou conseguir. Vai ficar ruim. Então, vocês tem aí a figura de vocês, tá? E aí ele pede pra determinar a área lateral do cilindro. Gente, olha só. Vamos pensar aqui um pouco. Lembrando como que a gente determina a área lateral do cilindro. A gente viu na revisão. Olha só. A área lateral. Vou botar um Czinho assim, tá? A área lateral do cilindro. Só pra vocês saberem. Mas, pode botar só A e L. A área lateral. A gente viu que um cilindro, quando ele tá aberto, lembra? Eu fechei. Quando eu abri, a altura do cilindro é a mesma altura da área lateral. E a base aqui do meu retângulo é quem? É o comprimento da circunferência. Certo? Então, aqui vai ser o comprimento da circunferência vezes a altura dos cilindros. A altura do cilindro a gente tem, que é 16. Por quê? O cilindro, vocês podem ver aí que ele tá coladinho na tampa e na base. E a gente sabe que a aresta desse cubo é 16 centímetros. Então, a altura do cilindro é 16 centímetros. Agora, qual é o raio da circunferência? E aí, gente? Qual vai ser o raio dessa circunferência? Olha pro desenho de vocês e pensa qual vai ser o raio dessa circunferência. Olha só! Se vocês olharem o desenho, o cilindro, ele tá ali encostando, né? Ele tá dentro da caixinha, encostando ali nas laterais dessa caixa. Então, se a gente pensar num diâmetro aqui, ó, pra esse cilindro, o diâmetro, o diâmetro do cilindro vai ter o mesmo tamanho da aresta, que é 18. Gente, o raio não é a metade do diâmetro. Então, ele vai ter, ó, imagina que eu tô vendo isso aqui de cima. Olha só! Eu tô vendo a figura de cima. E aí, olhando de cima, imagina que ele tá batendo. Olhando de cima, isso aqui é 16 centímetros, certo? Que seria como aqui, ó, o diâmetro. Então, o raio, ele vai ter que? Ele vai ter 8 centímetros, certo? Então, isso aí tá certo, Olanda. 8, tá certinho. Então, ó, já temos todas as informações. Ele manda usar π. Não, ele não manda, não manda substituir o valor de π, olha só. Isso é algo importante também. Sempre que estiver fazendo uma questão que tenha um número irracional conhecido, tipo π, E e outros números irracionais, se mandar substituir por um valor aproximado, ok. Se não mandar substituir, mantém o π, tá? Então, 2π por raio é 8 e a altura é 16. Então, a área lateral do cilindro vai dar, deixa eu ver aqui, deixa eu apagar aqui. 256π centímetros ao quadrado. Não pode esquecer da unidade de medida. Centímetros ao quadrado, porque ele já falou de água, certo? E aí, depois, ele pergunta qual é o volume. Volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A altura, gente, volume do cilindro. A área da base, qual é a base? A base não é no círculo? Qual é a área de um círculo? πr ao quadrado. A altura, a gente já tem que ser 6. O raio também, o raio é 8, né? Então, ó, o volume do cilindro vai ser 8², 64. 64 vezes 16 vezes π. O volume do cilindro vai dar 1.024π centímetros cúbicos, certo? 1.024π centímetros cúbicos. Beleza? Então, ó, temos aí a resposta da letra A e a resposta da letra B. a letra B. Bota pra cor essa parte aqui, tá? Obrigado. Gente, aí agora temos o último dessa rodada, que é o número 5. Estou aplicando o conhecimento. Gente, esse número 5, basicamente a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, calculando o volume do cilindro. Porém, aí a gente vai ter que se atentar para o seguinte. Eu vou calcular o volume do cilindro, mas esse exercício está atentando para as unidades de medida. Tem que olhar sempre as unidades de medida. Beleza? Então, olha só. O primeiro está assim. Calcule o volume de um cilindro circular reto nos casos da base. Aí, a letra A. A letra A, ele quer calcular o volume de um cilindro que tem o comprimento da base, 8π. Que é o comprimento aqui, que é o comprimento aqui, da base. E tem a altura, 10 cm. Esse, essa altura ficou muito bem esquecida. Vou botar assim. 8π é o comprimento da base. A base, que é o cilindro, 2π é, certo? E aqui, a altura. Então, olha só. Eu já tenho tudo. Eu já tenho o comprimento da base e a altura. Só que ele quer que eu calcule o volume. Para calcular o volume, eu preciso do comprimento da base ou da altura ou da área da base? Para calcular o volume, eu preciso da minha área da base e não o comprimento. Comprimento, eu vou usar para calcular a área lateral. Então, olha só. O que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que 2π é o comprimento. Porque ele já diz que é 8π. Daqui, a gente consegue achar o raio. Se a gente acha o raio, a gente faz na área da base, que é π é o quadrado. Então, aqui, a gente vai usar essa informação para achar o raio. Então, olha. O raio vai ser 8π dividido por 2π. E dá 4, certo? O π simplifica que o π, 8 dividido por 2π. Então, esse é o raio. Agora sim. O volume, então, vai ser... A área da base, que é π vezes o raio, ao quadrado, vezes a altura. A altura é 10. O volume do cilindro vai ser 16 vezes 10 vezes π, que é igual a 160π centímetros cúbicos. Certo? Alguma dúvida nesse? Tranquilo? Tranquilo? Então, tá. Aí, o próximo... A letra B, ele quer que a gente faça o volume, sendo que a base tem um raio de 3 centímetros e a altura é 2 decímetros. Olha só. Agora a gente tem centímetros e decímetros. E a gente precisa colocar tudo na mesma unidade de medida. Eu escolhi botar tudo em centímetros. Porque eu sempre prefiro colocar tudo na unidade menor. Né? Então, vamos lá. A gente sabe que um decímetro equivale a quanto centímetros, gente? Hein? Um decímetro equivale a quanto centímetros? Calma, então. Tá certo? É. Tá aí, exatamente. Olha só. Se a gente for lembrar da régua. Se você estiver ali na régua, aí, pega a régua de vocês. Se a gente for olhar na régua... Eu tenho uma régua aqui. Ó. Se a gente for... Nossa, minha régua tá toda sujeitidinha. Mas olha só. A minha régua aqui é de 15 centímetros. A cada 10 centímetros, eu tenho 1 decímetro. Então, 1 decímetro, ó. Vem daqui, do zero até aqui onde eu tô com meu dedo. 10. Isso é 1 decímetro. Que é a mesma coisa que 10 centímetros. Beleza? Então, ó. 1 decímetro é 10 centímetros. Se aqui eu multiplico com 2 e vinha 2 decímetros. Aqui eu vou multiplicar com 2 também. Então, 2 decímetros tem 20 centímetros. E aí, acabou. Essa é uma parte, digamos assim, difícil da questão. Por quê? Se você usa os números sem fazer a conversão, você ia usar o número como 2, se não como 20. E aí, 1 centímetro, 3 decímetro, aí, vai virar uma confusão. Então, ó, fiquem atentos com as unidades de medida dos valores que vocês recebem. E aí, então, agora, o volume do cilímetro é... A de base, pi, o raio é 3, pi é o quadrado, vezes a altura, que é 20. O volume do cilímetro vai ser pi, vezes 9, vezes 20. 2 vezes 9, dá 18. Então, pi, tem 80 pi centímetros cúbicos. Beleza? Tranquilo? E agora, aqui, acho que eu consigo fazer a letra C. A letra C vai na mesma ideia. Só que a letra C está juntando milímetro e centímetro. Tá? Então, olha só. Vamos lá. 1 centímetro tem quantos milímetros? Olha a regra de vocês. Entre 1 centímetro e outro, não tem vários tracinhos pequenininhos? Não. Esses são os milímetros. Então, o tempo de 1 centímetro tem? É. 10 milímetros. E aí, ele diz que são quantos milímetros são 30. Então, se aqui eu vou multiplicar por 3, para virar 30 milímetros, aqui eu também multiplico por 3 e vai virar 3 centímetros, exatamente. Então, dentro de 30, de 3 centímetros, tem 30 milímetros. Beleza? Feito isso, provocou alguma coisa, porque era só essa questão. Aí, ele diz, tem que ficar atento numa outra coisa. Ele diz que a base do cilindro é um círculo de diâmetro 40 centímetros. Mas, na fórmula, a gente não usa diâmetro, a gente usa raio. Então, o raio é... 20 centímetros. 20 centímetros. Muito bem. Então, ó, volume do cilindro, pi vezes o raio, que é 20, ao quadrado, vezes a altura, que é 3. 20 ao quadrado é 400, vezes 3, vezes pi. 4 vezes 3, dá 12. Então, o volume do cilindro, 1.200 pi centímetros ao quadrado. Certo? Fechado? Aí, agora, gente, a gente vai para o módulo 22. A gente tem aí um tempinho de aula para o módulo 22, mas vai dar bom, vai dar certo. Beleza? Então, olha só. O módulo 22... Peraí, deixa eu ver aqui só quais são os eventos que eu passei. O módulo 22, a gente falou de circunferências. Então, olha só. Vamos lá para o módulo 22. E aí, o módulo 22, a gente falou sobre circunferência e os elementos de uma circunferência. Então, para a gente lembrar, a gente viu lá a circunferência, né? Vimos que o que faz ali o desenho do círculo, né? A gente chama de circunferência, né? Que é o contorno. O que está dentro, mais o contorno, é o que a gente chama de círculo, tá? A gente viu raio, diâmetro, corda, todas essas coisas. A parte mais... As partes mais importantes desse módulo Estão lá, na página, começando na página 293. E aí, lá na página 293, está assim. Arco de circunferência. O que é o ângulo central? Está aí. O ângulo central é aquele que o vértice está lá no centro da circunferência, certo? Esse é o ângulo central. E aí, olha só. Como que a gente calcula o ângulo central ou o arco que está fazendo ali relação com esse ângulo? Vamos lembrar disso rapidinho. Deixa eu apagar isso aqui. E aí, para a gente lembrar dessa parte. Olha só. A gente viu o seguinte. Eu tenho aqui uma circunferência. Aí tem o ângulo aqui. Tem esse ângulo teto. Eu quero saber duas coisas. Uma, eu vou querer saber qual é o tamanho angular de teto em graus. Uma, eu vou querer saber qual é o tamanho do arco. E aí, a gente fez comparações. Qual foi a comparação que a gente fez? Olha só. Se eu tiver um ângulo de 360 graus, que é uma volta completa, qual vai ser o comprimento do meu arco? O comprimento do arco vai ser o comprimento de uma circunferência toda, que é 2πL, certo? Agora, se eu tenho um ângulo, vou deixar aqui tanto, pode ser. E eu quero saber, esse arco, vou chamar de arco, esse comprimento aqui, do arco. E aí, eu quero saber, esse arco, vou fazer uma regra de 3 simples, olha só. 360 graus, que está para o comprimento todo da circunferência, que eu tenho uma volta completa. Esse ângulo teto, ele está correspondendo só a esse arco aqui, A, certo? Vou fazer a área de 3 aqui, olha. 360A, né, vezes A, é igual a 2πR vezes 1 teto. E aí, gente, se eu quiser saber o valor do arco, é só eu deixar o arco sozinho. Então, ó, o valor do arco vai ser 2πR vezes 1 ângulo, dividido por 360. Aí, lembra que eu até simplifiquei aqui, e você, πR vezes 1 teto, sobre 60. Então, isso faz. Isso, se eu quiser saber o arco, tá? Se eu quiser saber... Agora, se eu quiser saber o ângulo, é só eu deixar quem sozinho? O teto. Se eu quiser saber o ângulo, vou pegar o 2πR e vou passar dividindo, vai ficar. 360A vezes o arco, dividido por 2πR. Também posso simplificar, vai ficar 180A sobre πR. É o contrário, tá vendo, gente? É o contrário. E os dois eu vou simplificar. Nesse caso aqui, eu estou querendo saber o valor do ângulo aqui, ó. É, beleza? Quero saber o valor desse ângulo aqui. Tá? Então, comprimento aí do arco ou do ângulo central, é aqui que a gente calcula. Só lembrar, não precisa falar dessa forma, só lembrar a regra de 3 que vai sair rapidinho. Beleza? Aí a gente viu o que é ângulo escrito. O ângulo escrito, ele está aqui, ó. Ó. O ângulo escrito, ele vai bater lá com... Na circunferência. Uma outra coisa que a gente viu é que o valor do ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, nesse caso ali, o valor de álbum é igual à pedra dividido por 2. Certo? A gente viu isso também. E o valor desse ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Mas, olha só, gente, presta atenção. É metade do ângulo central se eles estiverem subentendidos no mesmo arco. O arco do teta é esse arco A aqui. O arco do alfa é esse arco A também. Então, eles estão subentendidos pelo mesmo arco. Certo? E aí, então, o ângulo inscrito vai ser a metade do ângulo central. Beleza? Depois disso, a gente viu as relações lá na página 297. As relações entre cordas. Se as cordas estão dentro da circunferência e se cortam, a gente tem essa relação, né? Que o comprimento de uma parte vezes a outra é igual ao comprimento da outra parte vezes... Então, aqui, olha. Se eu tenho... Deixa eu usar essa mesma diferença aqui. Se eu tenho aqui cordas que se cruzam... Tenho essas duas cordas aqui... Que se cruzam... Num ponto P, certo? Cordas que se cruzam no ponto P. Essas cordas estão dentro da minha circunferência. Então, eu vou ter que... A P vezes B P é igual a C P vezes B P. Certo? Ó... Esse pedacinho vezes esse é igual a esse pedacinho vezes esse. Tá? A gente viu também quando as cordas estão se encontrando no ponto P. Então, por exemplo... Então, por exemplo, se essas cordas aqui estão se encontrando no ponto P aqui fora, se isso acontece, é a mesma ideia. Aqui está contando e aqui também. P. 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 Tem lá o círculo, a circunferência e duas regras tangentes. Aí a gente tem que o segmento PA é igual ao segmento PB. Para além disso, eu não passei essa parte para vocês, mas acredito que o professor de matemática 2 tenha passado. Porque a gente conversa sobre o que a gente dá para vocês, né? E aí, vocês viram o teorema de Pitot. Então, o teorema de Pitot é na página 299. Ele diz o seguinte, que qualquer quadrilátero complexo que está circunscrito numa circunferência, os lados opostos, a soma deles são iguais. Então, olha só o que está aí no teorema de Pitot. que se eu tenho uma circunferência inscrita num quadrilátero qualquer, a soma desses lados aqui, dos lados opostos, vão ser iguais. Então, olha só, AB mais CB vai ser igual a AB mais CB vai ser igual a BC mais AB, certo? Então, a gente tem aí esse teoreminha que vai ajudar a gente a fazer várias coisas, tá? E, por último, tem a relação entre reta tangente e reta secante. Essa relação diz o seguinte, que o segmento tangente ao quadrado é igual a multiplicação das partes do segmento secante. Tá aí, ó, na página 300. Olhem aí o desenho, que vocês vão conseguir ver. E lá, na página 301, tem lá a relação com vários segmentos tangentes, aliás, um segmento tangente e vários segmentos secantes. Ou, o primeiro caso, que o ponto P está dentro da circunferência. E aí, gente, serve para todos os casos, tá? E agora, a gente vai fazer os exercícios. Dei uma pincelada, porque quando a gente for fazendo exercício, eu vou explicando melhor, porque eu sempre faço exercício mais detalhado. Então, deixa eu pegar aqui os exercícios que eu separei para vocês. Nós vamos fazer, praticando o aprendizado. Vou fazer, praticando o aprendizado. Nós vamos fazer o praticando aprendizado nº 6 e 8 E o aplicando conhecimento nº 6, 7 e 8 Não sei se a gente vai conseguir fazer todos, mas vamos tentar, tá? E aí, para isso, eu vou dar um pouquinho menos de tempo para vocês Porque aí a gente vai corrigindo, beleza? Gente, então, façam esses exercícios, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem Ó, são 11 e 20 agora Vou dar, a gente termina 11 e 55, não é isso? Meio dia que a gente termina Não, 11 e 26 Tá bom, a gente termina 11 e 55 Vou dar 20 minutinhos, tá? Menos do que? Vou dar 15 minutos São só 5 exercícios 15 minutinhos para vocês fazerem e aí a gente começa a corrigir Porque aí sim a gente vai ter um tempinho aí de 20 minutinhos para corrigir, beleza? Então, até 11 e 35 vocês têm aí para fazer, tá? Estou aqui, qualquer dúvida é só colocar no chat porque eu estou aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto